Não tem chat Não vai ter chat porque o Streamlabs está bugado Mas tem Reddit Tem Reddit E vamos que vamos Para mais uma semana Segundo Reddit do ano Eu estava achando que já ia ser o terceiro Mas na verdade ainda é o segundo Reddit do ano Porque eu não fiz na semana passada Adolfera totalmente em delírio Parte 2 Já é uma vitória Já é mais vitória que qualquer rank Tu jogar isso aqui Tu já é o sobrevidente Tu já é um guerreiro Tu já aguenta muita coisa Não é de Deus E quem olha de fora e não joga Pensa que Oscar é maluco Não é só um jogo Vai jogar Joga Joga Faz o teu banqueta Vai ver se é brincadeira Vai ver Eu acho engraçado Ele faz muita cara de De maluco Tipo Ele tem uma expressão facial Quando ele está dando rage Muito engraçado Grande Adolfera Batora super atento à explicação E vai te deixar fazer essa troca Por exemplo Como que surfa no Lúcio? O Batora colonou agora Não, eu estava prestando atenção Ele não viu nada Chate Esse é Batora Ele gosta mais do Lúcio 4 do que de mim Obrigado Raia Por essa homenagem ao BO2 no Valheine Ah, mas você vai tomar, tá? Caralho, que engraçadinho Vai tomar no meio do seu cu Caralho, o cara está achando Que vai sair ileso Ele está achando Meu Deus do céu O cara simplesmente foi lá Achou uma print Né? Tem nada a ver, tá? Absolutamente nada a ver A única coisa parecida é a madeira Só isso A madeira é parecida Vai se fuder Tá? E nem tá assim mais Já fui super evoluído Já Toma um dislike, otário Sempre que você for dormir Hayashi estará olhando fixamente Para a sua alma O filho da puta, cara Ai, desgraçado Isso aí é por causa do Esse meme é por causa do negócio, né? Do filtro lá da NVIDIA Que eu estava usando esses dias Ai, desgraçado É, subindo Ai, que saudades desse jogo, chat Olha como ele é mais lindo Olha como ele é mais formoso Nossa Caralho Eu lembro que ele comentou disso Mas eu não tinha visto o clipe Ai, o Mark's Feet foi lá em cima Nossa, ele pousou certinho O vagabundo O que aconteceu? Foi só um bug mesmo Ah, ele meio que pulou em cima do bico do bicho, cara E aí o bicho deu um movimento com a cabeça De baixo para cima ali, ó Deu um ataque de touro nele ali E jogou ele para cima Doideira Quando o pendrive dá conflito Ah, caralho Deu um bug Tá mudando minha cena sozinho O áudio, olha É, o rato do GTA aí, ó É, agora foi Caralho, que loucura, vagabundo É, curso de inglês para o colono no Duolingo Parece um pouco É, o colono talvez quando a gente tinha uns 23 anos Ele teria essa voz É, parece um pouco É, parece um pouco Aqui cagou em live Tem, mas dá pra pôr acho que essas daqui Ah, não sei se resolve Tipo assim Ah, não, não Caralho 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 Cagou em live Eu tava reconstruindo Eu perco o meu expo Eu me senti indo embora pro mundo Nossa, só set Você não tá ligado Pega o barco aí, velho Não pode destruir a cama dos outros não, mano Achei que você destruiu a tua, não Nossa, que a bosta se sente Hayashi através do Rayaverso Assista até o final Lá vem Meu Deus do céu Que massa Fala aí galera Achei que foi pra vocês mais ouvir o que eu falei comentário E o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty Warzone 2 Dessa vez pra gente falar mais um pouco A respeito da circulação do game E dar uma discutida sobre alguns aspectos Sobre o futuro Sobre o que poderia ou não poder ver o que eu sinto A maioria de vocês deve ter visto que A menina de uma semana atrás Eu soltou um vídeo falando um pouco Sobre esse Warzone 2 Já é ou não um fracasso Muito baseado em cima de algumas comparações Que viam surgindo por conta dos números dele Caralho Meu Deus Caralho Across the Rayaverse Que isso O cara é um monstro Não E olha só Eu notei o easter egg aqui Em cada universo Muda o pôster aqui do lado O quadro Olha lá Esse aí tem umas lolis ali Aqui ó Tem a IF-verso aqui ó Olha Caralho O cara é brabo Caralho Muito bom O Yatsu Grande Yatsu O Yatsu posta pouco no Reddit Mas quando ele posta Ele faz uns posts brabo Tinha uma bengala? É verdade A bengala Histórias grandes Não sério Eu devo ter aberto umas 150 caixas Eu devo ter aberto umas 150 caixas No total Nunca aconteceu isso comigo Nunca Nunca E olha que eu já tive Histórias grandes Com Histórias grandes Com Ah esses homens Eu não iria rir Eu não iria rir Mas ele riu Eu não aguentei Eu já tava rindo Eu não iria Já era Duas e meia da madrugada Mas ele riu Tá ligado? Eu já tinha rodado mais de 150 caixas Não tinha tirado a arma que eu queria Tava com fome Com sono Já tinha jogado um outro mapa A gente já tinha ficado mó tempão Porque o passo tinha dado errado Então eu estava cansado Aí Né Veio a história grande Dica pro colono Comprei uma geladeira igual essa no Brick Paguei 500 reais E o cara colocou gás ainda Meu computador tava esquentando muito Pra rodar jogos pesados Então botei no máximo Quero ver esquentar agora Beleza Caralho Sobrou pro Capri o mesmo away Eu caí duas vezes Não sobe Muito burro, cara Olha a treta Olha a treta Vamos, vamos Com ajuda Que ultrapassagem linda Ai Meu Deus Eu tava olhando pra trás Fazendo a zebra Quando eu vi o carro Tava em cima Eu queria Eu queria ver essa na câmera do colono Que tava atrás Ele deve ter visto bem melhor Ai Meu Deus Eu tava olhando pra trás Seria mais da hora Daria uma bela capa de filme, não? A rainha de Martinopolis, Chloe Beleza É É A rainha Muito bom Batera BB Caralho Vagabundo Caralho Vocês acharam parecido? Acho que acharam Tem 133 likes Tem umas feições, né? Tem Tem umas feições Baterais Tá? Essa Essa região aqui, ó Lembra mesmo É o filho do Batera, será? Caramba Vagabundo Ai É o Batorinha Baby Thor Caralho Baby Batera Onde você achou isso, Ogat? Tem uma versão mais velha e macho da Chloe O Thomas Olha o Thomas Caramba Parece muito a Chloe Ela vai ficar assim? Só que ela é Ela é Menina, né? Nossa Vai ficar linda Parece a Chloe mesmo Nossa A Chloe Tá tão grandinha Não tá desse tamanho ainda, né? Mas ela Ela tá ficando grande Insuportável Na imagem Não é em cima 18 Mas o tema é Enfim, primeira vez possível Eu tenho acompanhado bem No início da criação desse reality Apenas achei interessante A gente tem também recomendado esse jogo Perdão caso alguém Já tenha mandado E vou ter que Calma Vou ter que ver aqui, cara Que que é isso? Beleza É um jogo, Chat É um jogo do Thiagode Chama Chupa Chupa VR Caralho Eu não acredito que existe um jogo Que chama Chupa Chupa Não é possível Um negócio desse Eu tenho que mostrar isso Pro Pro Pessoal da IF Depois, cara Não é possível Que tem um jogo Que Ai, Chupa Chupa Que loucura Que loucura, hein Ai, ai Achou interessante A extinta de recomendar Desse jogo Hum, entendi Entendi Hayashi Gago Na época da Azubo BA1 Ai, merda Isso era do Hayashi Server Nossa, já Puta que pariu, véi Isso não é um gago Isso aí é só um Quase É um engasgo, né Poderia facilmente ser o colono Minha mãe que mandou um vídeo Do problema da geladeira KKKKK Tá vendo? Bate, ó Ó E hoje Dá a larguela aberta É que não tem nada Que se tivesse alguma coisa Tinha perdido tudo, ó Aham, Electrolux Viu? Mas quem que bate a porta Na geladeira desse jeito? É óbvio que não dá pressão Fecha ela Empurra com a mão E faz um vídeo Fazendo isso, por favor Ela não fecha Beleza Caralho Parece o colono É muito colono É o colono, cara Olha esse aqui Esse é o colono Botaram o raia-verso aí Esse aqui é o colono-verso, mano Batman ciclope do colono Ah lá Batman ciclope Olha lá É Tá que pariu Alguns não conseguirão dormir hoje Rick Vieira Rick Vieira Valou pelos 29 meses Para de ligar pra mim Assim, seu safado Não tô olhando pra ninguém Filhos Isso é bom também Rick Vieira Valou pelos 29 meses Para de ligar pra mim Assim, seu safado Não tô olhando pra ninguém Filhos A música dá um tchan, né Alguns prints que tirei Do momento que o Hayashi Olhava no fundo da minha alma Olha lá Esses que tá meio de lado São os melhores, mano Ai, ai Mas é o filtro, chat Musicando batera E dicção Hayashal Ah, é dois pra um Essa porra Meu Deus Caramba Que saudades Olha o colôno Solando a aurona É lobo, filho Hã? Olha o batera Solando a aurona É lobo Ah, morreu Morri de veneno Meu Deus O que que eu falei, mano? Tô perdinho Tô chegando Tô chegando Não percebi Tô pegando recursos Olha o colôno Solando a aurona Solando a aurona Solando a aurona É lobo Solando a aurona É lobo Fui eu Olha o batera Solando a aurona É lobo Mas tá morreu Sou eu Morri de veneno Meu Deus Colôno caiu no scan Oi gente Meu Deus do céu Olha o tamanho Da Mr. Box Chat Olha só Eu já abri Porque eu não sabia O que era Fui ver Olha o que que veio Na minha Mr. Box De 99 reais Chat Olha que porra Que veio aqui Olha 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 Nossa Eu tô é pouco puto Velho Pra ter caído nesse golpe Caí no golpe de arrombado Que porra é essa? Pelo Essa merda Não deve nem funcionar Caralho Velho Não caiam Não caiam Nesses golpezinhos Escrutos Principalmente Se vocês estiverem bêbados Fica aí o exemplo Tá? Perdi 100 conto Nessa merda Agora vou Vou Passar pra frente Vou botar na mão Da Milena Que o dela Vai sobrar Poenzo Caralho Velho É muito falso Que é muito falso Porque eu já dei O fone O fone da Redmi Pra Milena Cara Isso aqui é a cópia Do iPhone Caralho Velho O troço é muito Muito ruim Sem conto Nessa merda Meu Deus Velho Pelo amor de Deus Cara Uma cópia Do 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 fone Ah Bom Fica aí o exemplo Não caiam Golpes Isso é o colôno gamer Pra quem não entendeu Ele tava bêbado No Natal No Novo Sei lá Aí apareceu Aquelas propagandas Do Instagram É Mystery Box Compre por 100 reais E ganhe produtos De até 5 mil reais E aí veio esse aí Ó Mystery Box Dele aí O cara não é o rei da caixa Né Estágio do Rai Assusto demais No Grounded Pois é Aquele jogo é tão perfeito Que ele até Ele até dava sustos Né Depois do Lichten dublar O Espirro Silencioso Do Batera O Japa fez a versão Normal do Espirro Segundo ele mesmo Vou espiar Achou Mas é assim que o Batera Espirra porra É que ele esconde Ele muta Mas ele espia assim Achou Ai ai Fica pensando Pede para ele espirrar Da próxima vez Se vocês forem Na live dele Fala Batera Espirra aí Imitando o Marginal Foi parecidinho Foi parecidinho Mas foi só a risada Mas foi só a risada também De resto Risada de velho Interrompida Não é porque esse porno Não é porque esse porno Derruba Saudades Olha a mudança Olha a mudança De expressão Do Colombo Ai que jogo bom Cara Entra Batera Deixa a trem Pelo amor de Deus Cuidado Batera Tem que esperar todo mundo Vai lá Batera Dá o dash Dá o dash Caralho Rolou Entra aqui Aqui Entra aqui Entra Batera Não Batera Meu Deus Eu morreu na entrada Eu morreu na catraca Vagabundo Pelo Mano Eu vi você sendo assassinado Na minha frente Mano Chloe mais molenga Que uma amoeba Ah esse é o clipe Que ela se joga Para trás Olha que bebê Oi Eu estou sofrendo Mas logo vai melhorar Ela já não está mais sofrendo Ela já não está mais Ela já não está mais com o cone Chate Ela fica jogando Ele sujou o colono Caiu em uma pista invisível Teve a vingança do velho E terminou Eu estou no tontim tom Acho que sim Ah nossa Esse é fantastique Nossa Quem foi isso? Essa foi pelo Grounded Olha aí Ai Dá para fazer isso Nossa Ué Estúpido Não tem a minha capacidade Olha Eu vi isso aí rápido Tem um Tem um Um pátio Tem um pátio 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 Nada para pegar ali Não dá para voltar para a pista Eu acho Mas tem um pátio Olha o tontim tom Olha o tontim tom Não estou mexendo Não estou mexendo Vai ser Vai ser Vai ser Vai ser Vai ser Caralho Chate Vamos embora Fantastique Fantastique Caralho Esse foi lindo Tudo Foi lindo Foi lindo Tudo por conta de um futebol errado Tudo por conta de um exótico errado Se eu acertasse o exótico Eu não teria Colônio se fosse piloto de Fórmula 1 Não tem áudio mesmo É só nos Totó Olha Caralho Os Totó na bunda É muito ele Igualzinho Ele vai Totosando Até o cara girar Cruzou com o Batora E explodiu Desculpa Eu vou andar na parede Meu Deus Ah Ah Batera Como que eu explodi Cara Zero sentido eu ter explodido mesmo Ele tinha que ter explodido Dei no teto dele Ah Batera Como que eu explodi Cara Eu bati no seu teto Com a ponta do meu carro E eu explodi E ele passou Nossa Olha isso Que cagada Nossa Vamos chegar Eu não roubei Não roubei Eu fui jogado O primeiro duo Verso solo By Stolen E paranga Caralho Tá um teclado No mouse Meu Deus Caralho Isso é foda Caralho Isso é uma ideia foda Cara Nossa Isso é uma ideia muito foda Fazer uma partida inteira Tipo Tentando vencer dessa maneira É um puta conteúdo Mano Vamos Vamos Mata esse cara Tô ali Mira pra trás Mira pra trás Depois Tá piando o pistol Você não pode andar o pistol não Direito Direito Eu acho Caralho Muito foda Muito foda Porque o paranga Ele só pode virar O Stolen Tem que decidir Quando recarregar Quando correr Quando trocar de arma Quando fazer tudo Caralho Muito da hora Muito da hora mesmo Quando o criador Prevê o futuro Ah não Esse eu já vi Acabou então né É Chegamos ao final Chegamos ao final Tá aí Tá aí então Mais um Redit Tivemos alguns posts Meio estranhos Nessa noite de hoje Mas tivemos bons posts também Show de bola Não tivemos a presença do chat Porque o Finlabs Tá down Mas tudo bem Em breve Estamos de volta Aqui no Nosso querido De smoredits Moredits 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 Moredits